Lembrei que tô bloqueado Derrama a cerveja O que é de esquina depois de um dia Já foi de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade A queda do coração abri O que é de esquina depois de um velho bem Olha o rei caindo outra vez Lembrei Lembrei que a raiva misturada com despreza Olha o jovem dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que pau bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Ah, meu Deus Segura o sucesso Que pau bloqueado É muita raiva misturada com despreza E eu chorando É muita raiva misturada com despreza E eu chorando É muita raiva misturada com despreza É muita raiva misturada com despreza Que utveckla É muita raiva misturada com despreza É muita raiva misturada com despreza Que cristão Gustavo Lima ligou pra mim, bebê Bebê, obrigado aí, você tem cantado Gustavo mandou um prazo pra mim, ó Eu digo, Gustavo, eu tô cantando broquiado Meu amigo, você canta do jeito que você quiser Lembrei que tô broquiado Ai, meu Deus Chorando, dando porrada na mesa E lembrei que fiz o bloquiado É mutarrada misturando com tristeza E é chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vai, vai! O top luxo do Brasil Toca do vale Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o balbo de era do rolê Vai! Eu fui abrir o balbo de era do rolê Eu quero ouvir, eu quero ouvir Boca silêncio O servidor Uhul! Se ligarem, só chamarem a recusada Você na rua Bora, mando o eletro, mercadoria Tá pelado É ameaça Hoje a gente larga Fica legal no bosta, não tá acordado Na cama pelada A noite que é varada A noite que é varada Esperando pra esfredar a raba E calagando o bosta, não tá acordado Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfredar a raba Bora, janei! Ele se tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Barada na raba Machuca, machuca, tutuca, tutuca Ele se tapa, 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 tapa Barada na raba Toca, tu vale Eita porrazão! Bora, bora do paredão Bora, Liel! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o baldeira no rolê Eu fui abrir o baldeira no rolê Hoje tudo vagabundo Não vale nada Te ligando em saco Recusada Você é na rua Pera aí cá Porque ela tá Na pena Não é ameaça Hoje a gente larga E quer largar no bosta Não tá acordado Na cama A noite é varada Esperando Vai chegar A raba E quer largar no bosta Não tá acordado Na cama A noite é varada Esperando Vai chegar A raba Boca Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Putina Não para não Ai meu Deus Tá misturada na boca do outro cabolo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bonita rouba o coração na cama Que é bem alto e diz que ama, depois me esquece de ver Vai! Boca! Boca! Vale! Vale, meu janeiro A porta de uma bodega largaram daquele jeitão Cadeira amarela, camisa, bom, cigarro na beira e porta-pão Com o nome de canto e de olho jogando esse cidadão Que nunca amou e que nunca chorou Que é de primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca do outro cabolo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Que é bem alto e diz que ama, depois me esquece de ver Vai! Tá pendurada na boca do outro cabolo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Que é bem alto e diz que ama, depois me esquece de ver Na porta de uma bodega largaram daquele jeitão Cadeira amarela, camisa, bom, cigarro na orelha e porta-pão Com o nome de canto e de olho jogando esse cidadão Que nunca amou e que nunca chorou Que é de primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca do outro cabolo Vai mexendo, gostou! Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Que é bem alto e diz que ama, depois me esquece de ver Tá pendurada na boca do outro cabolo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o outro cabolo Essa bandida rouba o coração na cama Que é bem alto e diz que ama, depois me esquece de ver Onde está, meu amor? Seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa malvada Ô, seu polícia, prenda essa malvada Ô, seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa bandida E mais uma vez ela prenderou de saudade Tem que haver uma lei pra quem machucar os coitados E não deu pra ver ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me enganar ela não é mais seu primada Ô, seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa malvada Ô, seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa danada Não deixe ela fazer a minha vida Uhul! Top Luxo do Brasil! Tóquia do Vale! E mais uma vez ela prenderou de saudade Tem que haver uma lei pra quem machucar os coitados E não deu pra ver ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me enganar ela não é mais seu primada Ô, seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa malvada Ô, seu polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Me afogou num copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa danada Não deixe ela fazer mais uma vítima Não deixe ela fazer mais uma vítima Acabou o amor Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Acabou o amor Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque ele tá dando pra mim Pra mim Vai mexer Eu tenho que ficar correndo Sabe fazendo E nem o meu outro recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um motor Se não vai me dar um motor Cadê o amor? Se não vai me dar um motor Se não vai me dar um motor Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque ele tá dando pra mim Pra mim Pra mim Eu tenho que ficar correndo Sabe fazendo E nem o meu outro recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um motor Se não vai me dar um motor Cadê o amor? Se não vai me dar um motor Se não vai me dar um motor Cadê o amor? Se não vai me dar um motor Se não vai me dar um motor Onde é que você está? Pegada de baqueira Quem te deixa louca Olha quando lembrar da gente Batirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Nada sem me ligar Pra fazer aquelas coisas Pegada do raqueiro É quem te deixa louca Ai meu Deus Bora meu parceiro Danilo CD moral Rufino CD Gravando Como é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que a idade Onde a cidade Mas eu sei se esconder É só nessa mensagem Diz que é bobagem Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente Batirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca De nada sem me ligar Pra fazer aquelas coisas Pegada do raqueiro É quem te deixa louca Olha quando lembrar da gente Batirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Com nada sem me ligar Pra fazer aquelas coisas Pegada de baqueira É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Batirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Com nada cê me liga, papadeira, quero a história Cagada de bagueira, vou te deixar louca Eu amei demais, ninguém me faz, essa paixão Eu gostei demais, que nem me faz, essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo, me lembro quanto bem que eu te fiz Tudo é solidão, ultimamente, de saudade, como a gente era feliz Amor, gastar, o ar, o rato não parava de tocar Agora só me resta recordar Quero, sem o teu amor, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo já passou Quero, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo já passou Vamos hoje que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Pode ser que depois dessa noite De outra noite, mais outra, que sabe Pode ser que a vida faça, uma surpresa Esse amor, depois não passa a cá Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já dei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Ai papai Toca, 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 tu fale Meu parceiro Danilo Cedez Moral Rufino Cedez gravando tudo ao vivo Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Aqui você vai precisar de mim Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não são paga, mas infere Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos seu casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Aqui você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse posto onde eu saí Ei, ei! Ei! Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Daqui você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse posto onde eu saí Ei, ei! Puxa o fone, Carlinho Lugueira Parece ser sete cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraca E que entra seu nome na tela do celular Perguntando aonde vou se dar Sabo onde a saudade aperta O seu tempo quando acerta Não fala que me acerta Deixa a minha rata cega Sabe que eu sou incapaz Falta que faz Ai, meu Deus! Puxa a silêncio Ai, que marum perigo Ai, que eu caio lindo Ai, que eu sou pras consequências Mesmo assim doído É que fala a pena Fala a cama, fala o isso Que fala arranhão pra quem já tá fundido E ai, que marum perigo Ai, que eu caio lindo Ai, que eu sou pras consequências Mesmo assim doído É que fala a pena Fala a cama, fala o isso Que arranhão pra quem já tá lascado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora meu parceiro Miguel Ribeiro Oh, oh, oh Forte, best, puto, net Isso a mão da saudade aperta, no meu dedo que me aperta Na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Sabe que eu sou incapaz, e a falta que faz Aí que mano, aí meu Deus, aí que eu caio lindo Aí que eu solto as que o seco já mesmo assim morrindo É que fala bem, não fala com, não fala Luís Que fala ranhão, tu é que já tá fudido Aí que mano, o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu solto as que o seco já mesmo assim morrindo É que fala pena, fala cama, fala Luís Que fala ranhão, tu é que já tá lascado Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela no carro Que o vaqueiro quer correr Que o vaqueiro quer correr E o salfoneiro puxa o pole Que o vaqueiro quer doce Até o dia clarear Vai, vai Vai mexer O top no chão do Brasil O bonito dia O vídeo que eu tô trazendo é de cacho Desce com a chuveira na boca da mulherada Na vaquejada Ai meu Deus! O paredão da pista sem a farra do vaqueiro O lindo dia O lindo dia O lindo dia Que eu tô trazendo é de cacho Desce com a chuveira na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desampelo O paredão da pista sem a farra do vaqueiro Pro finos e dança Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E quer beber E quer beber Será no carro Que o vaqueiro quer correr E quer correr E quer correr Até o dia clarear Até o dia clarear E quer beber E quer beber E quer beber Será no carro Que o vaqueiro quer correr E quer correr E quer correr E quer correr O doutor Caldeano Cabral Mercadoria Essa é moral O lindo dia Que eu tô trazendo é de cacho Desce com a chuveira na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desampelo Que o paredão da pista sem a farra do vaqueiro O lindo dia Que eu tô trazendo é de cacho Desce com a chuveira na boca da mulherada Na vaquejada vai rolar o desampelo O paredão da pista sem a farra do vaqueiro Pro finos e dança Bota a caixa com o burraqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a caixa com o carro Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Só foneiro com chupole Que o vaqueiro quer doçar Até o dia clarear Nós Eu vou falar pro meu amor Que tô sofrido por amor Que esse amor não é o dela Será descobrir E eu perco ela e eu Será descobrir E eu perco ela e eu Vai, vai Vai, vai Uhul Boa, sua, 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 sua Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Se acabando em magma E o senhor E o senhor não dá descendo Não tem um ver o que Não tem um filme de romance De chá, sua, 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 sua Não tem um ver Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrido por amor Que esse amor não é o dela Será descobrir Eu perco ela e ela Será descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrido por amor Que esse amor não é o dela Será descobrir Eu perco ela e ela Será descobrir Eu perco ela e ela Ai, meu Deus Óticas, Rui Tá com voz, viu Essa casa vem Duas pessoas moradas E o homem não sabe de nada E aqui sabe tudo Na causa e na grima Ai, narará E o senhor não dá descendo Não choveu um peixe Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrido por amor Que esse amor não é o dela Será descobrir Eu perco ela e ela Será descobrir Eu perco ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrido por amor Que esse amor não é o dela Será descobrir Eu perco ela e ela Será descobrir Eu perco ela e ela Esse é o top luxo do Brasil Eu me separei recentemente Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e eu perco ela Eu perco ela e eu perco ela Será que você me entende? Eu perco ela e eu perco ela e ela Eu perco ela e eu perco ela e eu perco ela Eu perco ela e eu perco ela e ela Eu perco ela e eu perco ela e eu perco ela Eu perco ela e eu perco ela e eu perco ela 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 Cê não vai viver Rapaliga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Vai! Ô sucesso! Um abraço a gente, galera da Faixas Buriti Juba Faixas Buriti tá com nós É de suas contas Cancela os clientes A partir de hoje cê não sobe mais Nesse pole e desse Ei! Na capa das colegas Eu vou mudar sua vida Eu tenho Cê não vai mais precisar Dar o seu fixo pra ninguém Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Eu quero viver Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bonita No jardim do amor Quero sua companhia Quero sua companhia Seu carinho pela vida fora Cê não vai viver Cê não vai viver Para mim, meu dois Quero sua companhia Oh! Acabem na mesma direção É certo que certo um dia A vida nos separe Alguma situação É dores de vida Deu sorriso a me iluminar As lágrimas decididas Não me esperei por perto Pra enxugar Vai, seus puros Eu quero viver Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bonita No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bonita No jardim do amor Foi numa festa de galho Que eu vi essa cena dela Uma dúvida famosa Escapou pela cancela O patrão chamou o vagueiro Conte logo em sua cela Bote um carralo na pica Ai, meu Deus E segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Ai, meu Deus Segura Bora, raqueiro Reapaixonado Meu parceiro Linha Ribeiro O homem da nuvem amarela Porque assim Foi um ser Quando o forró começou Saí pra dançar com ela Acordei só de manhã Com o sol Põe da cancela O cantor voltou mal Só reparava pra ela Eu não perdi pro artigo Fiquei amarrado nela E segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Poxa, fora, carruquera Eu não posso perder Minha nuvem amarela Cheguei no bale da rança Tava primeiro garoto Raparei quem não estou E olha aí quem vem chegando Tirei nos bastões Mas já saímos galocando Galoca de galoca De galoca lá Eu nasci pra ser prato Meu negócio é galoca Ei! Galoca de galoca De galoca De galoca De galoca Eu nasci pra ser prato Meu negócio é galoca Puxa, fora, carruquera Puxa, fora, carruquera Carneiro gorda Puxa, fora, carruquera Eu não me dei A de bulsa Não dá esses sérios balanços Eu nasci pra ser prato Eu quero é Vai mexendo Galoca de galoca De galoca lá Ai, meu Deus! De galoca 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 Eu nasci pra ser prato Meu negócio é galoca Uhul! Esse é o top luxo do Brasil! Boca! Boca! Bora aí, minha viveira! Eu cheguei na capital Me direto da fronteira Com a bala da esperança Derramando o peito as beijas Eu ainda estou salido Pra granto Quem me queira Se acaso tu não quiser A minha terra tem que ir É forte, bete, ponto net Que você quer? Então toma, papai! Tô namorando uma loira Que anda na chifras cadeira Tá bonito e vergonhinho Que nem pingo pra carreira Eu gosto da galicia Que me põe tanto na penteira Se acaso tu não quiser Na minha terra tem que ir Solo Music e entretenimentos Vai, Vinha, Neido, Vale! Ai, meu Deus! Nem uma carta pra lembrar Boca! Nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quanta vezes implorei Pra que você não me deixasse assim Me deixando lá sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Toca! Muito vale! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está A bateria tá de banca Nessa triste solidão E foi brincar de todo Teu grande amor Ai, meu Deus! Diga pra mim aonde está Uhul! Diga pra mim aonde está Vamos traçar o baralho, Carmo Guilherme! Vai! Vai! Eita, porrazão de cabra macho! Bora, Robertão! Vaqueiro rap! Mão do parque, dois irmãos Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga a cara de beber cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava... Olha a condição aí, ó No cito da balde espinte Um das barras e um vagão Já me viram na graja do gás Misturada com limão Ele já foi para um dos centos A gente fazendo todo o tempo Tava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carga de luz Jogava outra no chão Bantava outra no bolso Tava feita a tabiação Uhul! Um abraço especial A toda a galera da TSS Seguranças Uhul! Puxa o fólico, Carmo Guilherme! Rupi no CD Danilo, o CD é moral Ai, papai! Uhul! Tampilujo no Brasil Boca! Vale! Eita, porrazão! Ninguém imagina a saudade que sigo agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada a sua solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai que me amarradando não pare pra nada Agora a cidade não tem mais parada Eu bolso no rádio a mesma canção No prazo da mulher que amo essa melodia A minha partida a gente já via Que ficou gravada no seu coração Luzadeira, roupa de cama Luzadeira, roupa de gama Luzadeira, roupa de coxê Pra entregar no inimigo Deixar a alma a casa toda E do coração esqueci Fui do supermercado com o pavê Ejeto quando acabou O material de limpeza Luzadeira, roupa de coxê Luzadeira, roupa de cama Luzadeira, roupa de coxê Pra entregar no inimigo Deixar a alma a casa toda E do coração esqueci Fui do supermercado com o pavê Ejeto tudo acabou O material de limpeza Luzadeira, roupa de coxê Luzadeira, roupa de coxê Luzadeira, roupa de coxê Você não avisou pro meu coração Tava passando o sol de visita E o lance ia ser passageiro Uma vez na vida iria ter feito pra mim Lavei a roupa de gama, batido em crochê Tá entregado em mim, beijarão na casa toda E no coração esqueci Foi do supermercado com palmejante quando acabou Seu material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Bora ver, apistonado Lavei a roupa de gama, batido em crochê Tá entregado em mim, beijarão na casa toda E no coração esqueci Foi do supermercado com palmejante quando acabou Seu material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Vai papai E no coração esqueci O grande perfume é verdade no coração esqueci Não dryer de limpeza, não limpa sobre o jogo Seu material de limpeza, nãoanco que acabou E no coração esqueci Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.